Bom dia, rapaziada do Cavaco! Vamos fazer aquele samba que eu falei do Jorge Aragão? Vamos fazer aquela música bacana dele? Vou usar acorde simples aqui pra galera pegar fácil. A música chama-se Amantes da Noite. Desculpa um pouco a voz, porque a música é um pouco alta, então dá um desconto na voz aí, valeu? Então vamos lá. Lá menor, toma a música. Quando a noite abre o seu manto Tua pureza, seu encanto É um mundo de beleza Seu canto Suaves a madrugadas Pelas ruas e calçadas Sonorizando a natureza A musa Se encontra com a poesia A letra com a melodia A inspiração com a pureza Tua voz Tua voz Em forma de acalampo Ameniza qualquer bando Nos dá um toque de incerteza Ai de nós Amantes da boemia Se a noite fosse como o dia A vida perderia A grandeza Ai de nós Amantes da boemia Se a noite fosse como o dia A vida perderia A grandeza Quando A noite A briga o seu manto Valeu rapaziada Aí dá pra fazer aquela brincadeirinha de sempre Quando a galera conhece os acordes mais legais aí Dá pra fazer aquela brincadeira Valeu? Tchau Tchau